Olá amigos, me responde, qual é a unidade fundamental do ser vivo? Essa você deve saber, é a célula. Então, nosso objetivo será passear por todas as estruturas celulares, falando sobre a sua origem, sobre a sua evolução, sobre o seu funcionamento nas células dos diversos seres vivos. Quais são os principais tipos celulares que você tem que conhecer? As células, elas são classificadas, inicialmente, em célula procarionte e célula eucarionte. Pro, vem primeiro, primitivo. Eu, verdadeiro. Verdadeiro o quê? Verdadeiro núcleo. Uma vez que a célula eucarionte já tem a carioteca, a membrana nuclear, que isola o seu material genético do resto da célula. Enquanto que a célula procarionte possui um nucleóide, um cromossomo espalhado no citoplasma, não apresentando compartimentalização das suas estruturas. Essa é a palavra-chave, compartimentalização. Porque a célula procarionte, que são as bactérias, as cianobactérias, elas têm membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, como estruturas citoplasmáticas, com papel de síntese proteica, e todo o resto das suas funções ocorre em nível citoplasmático. Já na célula eucarionte, que são todos os demais organismos, protozoários, fungos, algas, animais e plantas, você tem a compartimentalização celular. O núcleo, já individualizado, além da membrana e do citoplasma, e diversas organelas citoplasmáticas, como ribossomos e centríolos, que não possuem membrana, retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndrias, cloroplastos, permitindo, assim, ambientes em separado para o desempenho das diversas funções. No caso da célula eucarionte, ela ainda pode ser classificada em célula animal e célula vegetal. Quais são as principais diferenças entre ambas? Na célula animal, há uma organela que faz a digestão, que é o lisossomo, e há uma estrutura que desempenha o papel de separar o material genético na hora da divisão, que é o centríolo. No caso das plantas, como a planta não come ninguém, ela não tem lisossomo. Agora, ela tem cloroplásticos, que serão os responsáveis pela produção do seu próprio alimento através da fotossíntese. Além disso, possui o vacúolo central ou suco celular, armazenando substâncias das mais diversas, e a parede celular celulósica, que confere e forma a célula vegetal e evita que a célula vegetal estoure, no caso de um ganho excessivo de água. Passada essa introdução à citologia, começamos agora a pontuar as suas principais partes, falando sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, a membrana plasmática, ela envolve todas as células existentes. Então, a primeira barreira a ser transposta por substâncias que a célula precise absorver, ou para agentes estranhos que essa célula possa acabar sofrendo a influência. A membrana plasmática, ela exerce, então, um controle fundamental, que é a permeabilidade seletiva. Ela controla a entrada e saída de substâncias da célula. Qual é a composição da membrana plasmática? Ela é fosfolipoglicoproteica, fosfolipídios, proteínas e glicídios na sua formação. Observe a imagem. Há uma bicamada fosfolipídica, com os fosfatos mais para fora e para dentro, uma vez que os fosfatos são polares, hidrofílicos. No meio, há os lipídios apolares, hidrofóbicos, com um mosaico de proteínas, mais glicídios associados a ela. Esse modelo, o chamado modelo do mosaico fluido, está presente em todas as membranas celulares. As membranas podem ter adaptações importantes, como microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção, desmossomos, que unem membranas, interdigitações, que unem membranas, o glicocálix, que está presente em todas as células, promovendo reconhecimento celular. Mas, o principal papel, a principal coisa que você, de fato, tem que saber é como que ela transporta os diversos tipos de substâncias. O transporte de substâncias através da membrana depende de um fator importante, que é o chamado gradiente de concentração. Imagina que você está saindo de um estádio de futebol, aquela galera, seu time ganhou, você está saindo com a multidão a favor do gradiente. Agora, se no meio do caminho você ir, esquecer meu filho na arquibancada, vou voltar, para você voltar contra o gradiente, gente, vai caramba, contra você, você vai ter que gastar muita energia. Então, se há uma substância muito abundante fora da célula, e menos abundante dentro, ela tende a entrar. Você engaja energia passivamente. Esse transporte passivo para soluto é chamado de difusão, para solvente, para água, é chamado de osmose. Agora, se esse soluto tem que sair contra o gradiente de concentração, isso exigirá gasto de energia, exigirá gasto de ATP, e aí esse transporte é chamado de transporte ativo. Então, para você enxergar a diferença facilmente, quando você bota um bacalhau de molho, sabe, na Semana Santa, o que acontece? O bacalhau salgado, ele perde sal para a água. Isso é passivo. É a favor do gradiente de concentração, é uma difusão. Agora, o bacalhau salgado ganha água e incha. Isso é uma osmose. A difusão, ela pode ocorrer através dos fósforipídios da membrana, é uma difusão simples, ou ser facilitada por proteínas tipo canal, permeazes, sendo então uma difusão facilitada. No caso do transporte ativo, o principal que você tem que conhecer é a chamada bomba de sódio e potássio, que joga três sódios para fora, dois potássios para dentro, acumulando normalmente mais cargas positivas do lado de fora da célula do que do lado de dentro. Para fechar os tipos de transporte, o último tipo de transporte é o transporte de macromoléculas. Porque, como a macromolécula não passa pelos fósforipídios da membrana, a membrana, como é fluida, ela pode se expandir, gerando falsos pés, e esses falsos pés, pseudópodos, podem englobar as partículas, promovendo a sua endocitose. Endocitose é o transporte em massa para dentro da célula, exocitose é o transporte em massa para fora da célula. A endocitose de partículas sólidas é uma fagocitose, de partículas líquidas, pinocitose. Sobre membrana, é isso. Seguimos, então, ao citoplasma.